Por hora a gente vai atacar do clássico cantinho daqui, que é o melhor pra você bombardear eles. Pra catapultas fiquem aqui. Assim tá ótimo. Guarda-tombo aqui atrás. Fantasminha camarada ali. Vamos ser com outros anões daqui. Bom, você pode ir pra cá, Neferata, vocês passam pra cá, até a Neferata chutar os caras dali. Boa catapulta, não é o que acontecer primeiro. Não vai acertar a Neferata, hein. Vampire! Nós somos imortais! A gente tá até o level 4, tem que tirar ali. Pera aí. Segura as pontas. Agora que saiu todo mundo da muralha, vamos quebrar. Tem um pêndale pra ficar esperto, já de cara. Tem um pêndale pra ficar esperto, já de cara. É que eu tô dando meio tiro aqui que explodiu minha bagaça. Não tem marxilharia aqui, né? É que eu tô vendo. Eu vou pegar essa galera aqui então, esses balesteiros aqui. Vocês aí não, essa aqui é a catapulta pega. Algo fácil pra ela. Não sei o que difícil, não sei porque deixou a derrota, acho que é só causa do Thorgrim que tá presente. Eu to Beim Luiz. Eu não sou eu. Eu sou eu. Eu não sou eu. Eu sou eu. Beleza Um de vocês pra cá Galera de arminha fica aqui Arqueiros pode ficar embaixo Mais um pêndulo Vou jogar o sopro da morte O pêndulo não está sendo suficiente Para fazer escorrer, então está no sopro da morte Fica bem mais dano O pêndulo não está sendo suficiente Nós somos a nova ordem O pêndulo não está sendo suficiente O pêndulo não está sendo suficiente O pêndulo não está sendo suficiente Aí, tem esse novo Novo da noite O pêndulo não está sendo suficiente 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 Ah, esse cara voltou bem mal. Tá bom, dá pra acertar os Barbalones que já valeu a pena. Na verdade já tá comendo solta aí todo mundo. Cadê o Thorgrim? Vamos conversar, Thorgrim. Ah, deixa eu pegar aquele cara, né? Melhor. O Thorgrim takes on me. I'm in your throne. Como eu sou? O Thorgrim! O Thorgrim! O Thorgrim! O Thorgrim! O Thorgrim! O Thorgrim! Ai fãs? O Thorgrim! Alô? Lilia! Osas, tenho ali. E aí Está ouvindo a cara finalmente O Torque ele é anti-grande, talvez ele bata um pouquinho do Ida aí, vamos ver. Você está no sol, não é isso, eu não vou. Seu status é 69, 36, 83 e 86 A referata não é boa em X1 O bagulho dela é magia de buffer P automatiza-se Seu status é situación y Derecha-se Autorabilidade deặt Lá estande de cobertura O que é isso? Que é o que é isso? Que é isso? Atenção de engraxizar. Matador de rancorosos. Qual deciso deixaria minha cama mais macia? Já sei. Barba refinada de anão. Eu tô torgrim rancoroso. Taxa de pesquisa mais 10% e custo de construção menos 10% para todas as construções na província local. Tá... Eu luto! Neferatu sempre rachando o bico por nada. Ah, aquele filme é bom demais. Não tem como não, muito divertido. Esse filme galhofa Além do filme galhofa É que você tem que assistir em grupo Porque fica muito melhor Nagasha não tem isso Eu acho Raze Dead Nagasha não tem a própria passiva Da escola de magia dele A menos que esteja Embutida aqui, eu não sei Mas é tanto ícone pra ver Eu acho que... Ah não, tem aqui Raze Dead Acho que ele não tinha Então, peraí, volta ali na deferata Coloca aqui Raze Dead então Os mortos não continuam mortos Com tanto... Não, pera Os vivos não continuam mortos por muito tempo E nem os mortos Tornando seu caminho de volta Para a desmorte Com um vigor Melhorado E um propósito Agora a gente vai curar nossos aliados aí Quando a gente soltar magia E tirar O cansaço deles um pouquinho Pode colocar aqui de novo Que você vai ganhar agora Envio de vanguarda junto Pode melhorar essa bagaça aqui Esse bagaça aqui Põe esse daqui que eu vou aumentar a armadura do seu exército É bom Acho que faltava só mexer... Ah, o Azag também Bom, eu mandei o feedback lá para os caras contra a animação dos orcs e esqueletos Ele falou que realmente estava tendo esse problema Agradeceu por ter mandado o report lá Então eu acho que já arrumaram Mas só a gente tem que dar uma batalha do Azag Para a gente saber se realmente arrumou Os caras perguntando Vamos ver Vamo ver Vamo ver Deixa eu ver se tem algum nome Pra colocar nessa generação aqui Porque... Anomei pouca gente nessa campanha Deixa eu checar Tem um cara que está sem nome aqui Dois, na real O rei da grande dinastia O rei da grande dinastia Submito Seu Madruga Vixe, aqui mandaram o nome binário, esquece Ok Quanto tempo falta para terminar de construir o repulso lá? Três turnos, tá. Daqui três turnos eu vou montar um exército mistureba aí, com essas unidades dessa facção Se a gente chega pelo menos no turno noventa hoje, para adiantar um pouquinho né, porque precisa A escuridão vem. Lá, você morre. Tremble antes de atacar. Repel, caos Olha lá, o Cole Stoughton gosta de mim Você, querido. A escuridão vem. Não, eu não estou morto. O meu coração ainda está batendo. Muito bem Fazer amizades com essa galera ali, que provavelmente possa vassalizar eles depois também Esse daqui do Império também Prazer em seu Deus, eu assento Fazer muitas amizades mortos-vivos aí Fazer amizades mortos-vivos aí Tá passando maus bocados aqui com a Com a Mearg Com a Mearg Replicado Preciso derrotar algum exército de Norska Para liberar aquele cara ali, né Falta três mortarkas, né Não, Vlad O Jether O Rei Terrível Que eu acho que não vai aparecer porque não tem o monge dele ainda O que mais? Acho que só, só três O que mais? Pô, até que na região do caos deu pra fazer uma brincadeirinha também de corrupção Apesar de não ter nenhuma influência além do meu ritual ali Corrupção tá em 89, na província do Archeon Que é só caos Dois Sua Dois E aí A internet morreu do nada Mas voltou Máquina de matança O machado negro raramente Permanece sem o sangue Ou vísceras E a sua... Ah, minha vontade Quantas palavras? Já não tive pesquisado dessa campanha Contagem E a sua contagem é sem limites Resistência a feitiço Mais 10% para todos os personagens Reativação menos 20% para investidor mortal E caça de inimigos para todos os personagens E mais 10% de força da arma para o Krell Para o Krell está mais potente Isso aqui, só para a gente ler Caso não tenha alguém não Esteja vendo essa campanha pela primeira vez Ou qualquer outra campanha Não tenha visto eu ler isso aqui ainda A cidadela Oivante Construída para canalizar os ventos turbulentes Que assolam os desertos do caos Pouco sabia que isso servia para energizar O portal na cidadela Que levava diretamente aos ventos do caos O portal foi destruído Quando o urso rugiu Meu Deus, urso de Kisleven Eita Você vê que essa vida de desmorte não é tão ruim Porque os caras viram rachando o bico Qualquer coisa eles estão Hahahaha Aneferatu também Miro que tem doido Volta para o negócio aqui do despertar Absoluto 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 Pouco Eita Porque é muito leve Web Antes de puxar outra guerra aí, velho. Atendam seus reis, escravos! Eu adoro muito a dublagem dos Reis da Tungu, acho muito bem feito. Bom, Monte Corcunda é capital aqui, né? Então com certeza o Michel Tamer fica melhor pra atacar num monte da Bruxa Gris aqui. Ok, tem quase ninguém. Mantenha seu reis por misericórdia, sim, sim! Próximo eu vou ser tão poderoso. Que isso? Ah... É de outro mod aí. Aquele mod lá de unidades novas dos Orcs. Tá com alguma mecânica aí de povoados com marca de Goblin, não sei exatamente porquê, mas... Enfim... Tudo morre! Desculpa, eu sou uma pedra tão longa! Mesmo um assassino não pode, não! Desculpa, eu sou uma pedra tão longa! Eu vou descer. Não, eu sou uma pedra tão longa! A gente está assistindo! Eu cresço impatiência. Eu cresço impatiência. Eu procuro. Venha. Com certeza. Um homem é feliz de você! A Fun Cuidado está aqui. Aí começou agora meus odiantes. Estou parecendo uma alegria. E mais projeto pra acertar na cabeça deles. E pega mais uma caronada. Essa que eu achar ela. Nossa, 4 turnos. Acho que você pode recrutar no seu exército, não? Caronada? Como assim não pode, meu? Um Terrorgeist. Um Terrorgeist é interessante também. O que é um Terrorgeist? 3 turnos. Vou colocar esse negócio de level 5 aqui. Você sabe que quando for um passaralho, ele vai estar com 19 horrores esperando, né? É por isso que eu estou fazendo um exercício só de bala pra ele. Porque aí mesmo que ele venha só com horrores, eu também vou ter bala. Aí eu quero ver quem vai dar mais bala. Provavelmente ele, mas... Estaremos preparados para tal confronto. Bom, vamos atacar esse carinha aqui. Bom, vamos atacar esse carinha aqui. Bom, vamos atacar esse carinha aqui. E aí, João, boa noite. Infelizmente, não ia poder subjulgar porque aquele mod não funciona pra esquivacção, né? Mas não queria ter perdido esses senhores aqui não, né? Mas não queria ter perdido esses senhores aqui não, né? Tem que morcar, hein? Triste. O que? O que? O que eu vou achar aqui? Ele é o reino supremo. Você não é ele. Você não é ele? Não. Tudo poderoso. Vamos pegar dois espéritos dos tumulares aqui também, na hora de maldito, sempre confundo. Você acha que não tem mais nada pra você ver aí não, minha senhora, pode voltar, velho. Já fez um excelente scout, já. Agora vamos gastar esse dinheirinho aí, aumentando as quantidade das coisas, aumentando o dinheiro que a gente tá ganhando, só isso que a gente precisa. Espera, vou cancelar umas construções aqui atrás, porque tem um arco ali que é interessante, vai deixar algumas das coisas mais baratas. Era aqui? Não. Aqui? Era. Pirâmide do Rei Katepe. O Senhor dos Liches exigiu a construção de uma grande pirâmide, para que o legado de resiliência e dedicação dele recuasse pela eternidade. Capacidade da reserva de poder dos ventos de magia mais três para todos os exércitos. Controle mais dois, acredito que na província, né? Mais um em província adjacentes. Custo de construção menos 5% e tempo de construção menos 20% para toda facção. Então, vai ajudar bastante a gente, velho. Esse aqui é interessante, mas por hora acho que não tô pesando. Manda bala. Vai ser uma troca de tiro infernal, velho. Pode ter certeza. Tratado de paz. Pô, amiguinha, você que declarou a guerra em mim, né? Aí fica difícil querer te ajudar. Então, hoje meu voto é não. Sinto muito aí. Tchau, tchau. Amém. E por que que eles deixaram aquela bandeira dos vampiros de Katai no formato da bandeira dos escapers, que normalmente é essa linha reta rasgada, né? O dos vampiros é meio que um escudo com uns detalhezinhos em cima, né? Que afinal eles são vampiros, né? Não é Skaven. A Sinfonia do Despertar. Em terras distantes, os piratas e zumbis permanecem um local de poder digno da sua força. Ação diplomática é de menos 15 para todas as facções, habilidade passiva, olhos mortos, que dá 10% de projete e 10% de dano perfurante. Prosaliados em volta para todos os personagens e regeneração e lutar no mar para todos os personagens. A localização está sendo atacada por dois exércitos, ok. Superem-se. Há uma nova preocupação. Relatórios recentes denunciam a péssima disciplina dos soldados de patente baixa. Estão alistando broncos. E isso precisa parar. O custo de recrutamento aumentou, mas os novos recrutos começam com dois níveis a mais. Mas são todos mortos. Como é que eles estão com um pouco de ganhamento, né? Minha dynastia reina o Supremo. Minha dynastia reina o Supremo. É muito boa a voz, cara. Não tem como. Eu tenho seu advogado. Regiões, Mãe! Eu poderia escutar um... Um audiobook desses dubladores Reis da Tumba lendo um livro sobre... Cultura do Egito, sei lá, Fores. Pô, já está embaçado, hein? Mas se eu não... se eu vou lutar manual... Ainda vai fugir alguém, pois não vai sumir. Então eu prefiro matar todo mundo aqui, perder uma tropinha não. Melhor. Pelo menos some todo mundo. All shall fear. All shall fear. Caça tesouros. O audiobook do dublador do Cetri é difícil, porque imagina ele vai falar... Boa noite. Eu sou o Cetra ou o Indefectível ou não sei o que. Aí ele vai falar todos os títulos dele. Para se apresentar, né? Antes de começar a ler o livro. Fudeu. Primeiro capítulo do audiobook já vai ter 10 horas. Só dele ler o título, velho. O Cetra não pode. Qualquer outro, menos o Cetra. Qualquer um vídeo. O Cetra. Submitir a seu reino. Eu preciso ir para vocês. Seja o cara aqui. Inclusive... Tira esse cara aqui Pega 4 desses Melhor Precisamos de qualidade Estamos chegando no ponto crítico do jogo O que? Tracos Tracos Vocês que estão aqui Nessa parte aqui Cadê? 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 Aqui, vocês já estão perto do suficiente da cidade Vamos fazer então já o de Morgheim também Que vai de construção geral Que que é essa habilidade aqui velho? Pera aí Essa habilidade vai ser passada Para zumbis Então quando a gente tiver um zumbi Ele vai poder dar cura por segundo Para os aliados em volta E vigor Que isso gente Constante Caralho, zumbi vai ser tipo A melhor andar de suporte que eu vou ter No late game então Doideira Bom, mas pode precisar essa daí mesmo Aí a gente volta para cá Para defender a região né Que vai ser atacado O que é isso? A gente volta com o caixa A gente volta com o caixa O que é isso? Nos cueçamLR A gente volta com a taqueta A gente volta com o caixa Ah, não! Esqueça todos os nossos malditos! Traga tudo para mim! Isso afeta aliado e inimigo. Por que isso seria bom? Isso afeta todos? Ah, mas o rai é pequeno. É tipo o abraço do craque, me parece. Eu virei mortal? Como assim? Bates e Wolves, se juntem! Não só para falar que o Nagashi recuperou a coroa dele. Mas tem que ir lá derrotar ele para isso. Ah, todo mundo já me odeia mesmo, né? Vamos fazer isso daqui então. Morte é paz. Os mortos não reclamam da terra dos seus governantes. Os mortos não lutam um contra os outros. Os mortos não têm desejos, não têm inveja ou ambições. O mundo de mortos é um mundo de paz. Olha, de certa forma, ele não está errado, né? Ou menos. Ele não está errado, né? Mas enfim. Relação diplomática menos 60 com todas as facções não mortos-vivas. Ataque corpo a corpo mais 9. Bônus de vestida mais 8. Quando estiver lutando com homens, elfos, anões, caos e todas as outras formas de bestas para todos os exércitos da facção. E manutenção menos 10% para todas as unidades do exército. Agora a relação é para as cucuias, velho. Olha, só de preconceito, menos 160. Temos que acabar com o preconceito de mortos-vivos, velho. Temos que acabar com o preconceito de mortos-vivos. É um absurdo isso. Dance macabre. Dance macabre. Vamos descer aqui, ó. Castelo do Splendor já. Estou pronto. Esse Zerg está mais forte. Vem em você. Se você vem para cá mesmo. Crel. Vem para cá. Um monte de lança prateada. Já chega em você aí, Kitigo. Segura as pontas aí. Vem para cá. Vem para cá. Falta só aquele exército ali agora. Vamos continuar buffando você, Crel. Você é minha besta enjaulada com ódio. Se eu conseguir deixar você inabalável, Você já praticamente é um Doom Stack por si só. Só precisa pegar aquela bandeirinha lá. Pronto. Vem para cá. Não vai alcançar ainda. Marcha. Estou chegando, galera. Estou chegando. Vem para cá. Vem. Tenho 47 mil pra gastar, vamo lá Queria eu poder falar isso na vida real Ok, aqui pode colocar Capacidade do Shabit Pra excluir os ossos, level 3 Areas Fugazes aqui Level 2 E é isso, de dinheiro foi tudo Fico para o comandante Objeção! A escuridão vem A escuridão vem Do outro multiverso que eu não joguei nada Mas o rancor permaneceu Com o bom anão que sou O rancor permaneceu Você tem 47 mil centavos pra gastar Não posso nem parcelar em suaves parcelas de 10 centavos As coisas É triste Traz, tá barato Estamos com menos de 100 facções 98 facções resistentes Tem posição maior pra Kislev do que viver como Kislev? É, Kislev é inferno na terra Mas eles aguentam É por isso que eles são resistentes Quem é você? Nossa, os caras estão lá no meio das minhas cidades Aí fodeu muito Essas facções de ordem eu adoro muito elas Como eu vou me defender disso? Não dá Você quer reanimar um exército perto de você Essas facções de ordem que nascem no meio dessa cidade Só pra te atacar Então você compensa pegar ainda esses caras aqui porque eles são bons pra caramba pra você Melhor que uma infantaria normal Então Infantaria de elite Você praticamente transformou esses caras em elite pra você A Nihikara se levanta das minhas cidades Das minhas cidades Ou seja, a gente pode trocar essa galera aqui Deixa eu dar uma fuçada aqui O que a gente tem aqui? Os zumbis Daquela galera lá de Katai Uns revenants Que parece que é uma cavalaria Esse daqui Alguma espécie de fantasma Fantaria monstruosa E tem umas habilidades doidas aqui Deixa eu ver o que é isso aqui Se eu consegui O que tá aparecendo nessa setinha? Ele tá pregola Que isso, velho? Banido Se a liderança está destruída Ele toma 1800 Só 3700 de dano É que é tipo um derretimento instantâneo, né? Ele tem harmonia de batalha Olha só As unidades de zumbis dessa facção Tem harmonia de yin e yang, velho Que da hora Sabia que eles tinham Faz sentido, né? A questão de Katai Fome eterna Se ele estiver fora de alcance Alcance aqui, corpo a corpo Se ele não estiver se alimentando Ele toma dano, não é isso? Esse daqui Fantasmas selvagens Induzir ataque do coração Interessante Eu quero ver como é que eles são Meu mestre vai voltar Meu mestre vai voltar Me sentem Michel Temer Michel Temer Sim, feche os tombs Você vai ter que Traga eles para o nosso Um abraço erótico. Vai ser um escravo massivo. Atendam seu rei, escravos. Agora! E aí, Felipe, boa noite! Aça é impossível, tá doido! Myperna é suavão, velho! Vamos ver se vai ele, né? Pra pegar os cara que tiver na muralha. Que não serão poucos. Usa... Os vivos vão nos reunir. Nagashu was weak, witness to power. Vamos lá dar um oi. Hi, liberou minha tumba? Tumba! Tumba! O faraó saiu da tumba! Tumba! Desde a cidade ali pra eles, ó. Pimba! Lidem com isso. Lidem com isso. Depois começa a brotar zumbi. Tumba! 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 Essa magia tem ar que ela trola muito, velho. Se esconde aí o mecanismo morso, você vai tomar, velho. Se cura aí de paz, fica tranquilo. A gente não perdeu meus abutos ali em cima, mas eles são um papel pra fazer. Esse daqui vai dar um dano bacana neles. Será que ele é aglomerado aí? Maltes Engine! Maltes Engine! Maltes Engine! Maltes Engine! Maltes Engine! Maltes Engine! Ixi, agora que você parou de voar ainda. Piorou, aí que você vai tomar mesmo. Maltes Engine! Masa a pinza a ni... Maltes Engine! Abra a porta! O que é isso? O que é isso? Todos os homens são mortos Os homens são mortos Eu me abençoar Os homens são mortos Eles conseguem ir embora Acho que eles conseguirem fazer o outro cara correr lá O homens é morto e sai daí de trás Eu cheguei na tumba com uma carruagem Mas aí nasceu um esqueleto e ele saiu correndo Vamos pegar essa cavalaria aqui Deixa que a gente pegue essa guarda marinha Acho muito estiloso essa cavalaria Acho muito legal É tipo um Nazgû Só que não Já que ele é um fantasma Já que ele é um fantasma Essa gera Vamos pegar essa Atleta pequena aqui O Morgat já cai e fica Bufadíssimo As tecnologias que você pega pra ele Meu Deus do céu Esse bicho é muito forte Mas assim que é bom Se eu quisesse balanceamento Eu jogava online, fala aí Mas assim que são os homens E aí Conseguiram chegar na tumba? Ainda não Eu vou dar uma força para vocês aí da tomba, peraí, deixa eu só invocar aqui uma cavalaria. Vou procurar esse fantasma aqui também. É muito bom que essa cura forte do Nagashi é literalmente uma caveira vomitando sombra no alvo que você clicou. Parece uma caveira e ele fica blá 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 blá, aí o cara se cura inteiro. Ah, agora que estou mandando a gente para ajudar aí, mas foi bom a distração aqui, olha. Quer um cantinho, então para eles chegarem aqui eles tem que passar ou por baixo aqui ou por aqui. E esses caras não conseguiam, eles podem matar quantos crianças quiserem aqui, mas eles não chegam na tomba. E a gente segurou bastante, tem que ir para eles aqui, não está atrapalhando. Essa invasão do caos aqui do mod, em teoria, é a facção do Archeon. Todas as tribos de Norska automaticamente viram vassal do Archeon, assim como era no primeiro e segundo jogo. As facções lá menores do caos, que é uma para cada deus, que nasce no mar, nasce no meio do mapa, ali perto do vórtice. Todas essas vão aparecer também no jogo agora. Então, cara, 30 sacerdos generosos, tá? Vai ter mais que isso, com certeza. E pela força está 200%, com certeza elites ainda. Mas, como diria Michel Temer, não renunciarei. Não renunciarei, e aqui ficarei. Ah, por isso que é bom, aumenta a capacidade de encurtamento local para todos os exércitos. Grande necromancer, não há escapatória, não há um oblívio abençoado. Eu posso acabar sua vida tão facilmente, como eu posso apagar uma vela. E antes que seu corpo esfrie, eu posso atingir a sua alma com as minhas mãos. Você será meu escravo por toda a eternidade, e eu irei rir das profundezas de sua dor. Tal é o poder de Nagashi. Acho que isso que a gente tinha pegado na versão normal dele, antes de pegar a forma foderástica. Que leve que você está, Nagashi? 42? Pensando aqui que eu quero pegar agora os 8 pontos restantes. Seria bom pegar esse aqui de reduzir o tempo, ou, quer dizer, reduzir não, aumentar o tempo de reforço dos inimigos, né? Não quero pegar aquele que você ignora o reforço, que eu não gosto, nunca gostei. Mas eu acho que... Uh, o limite de cura em batalha é mais que não dá tempo de pegar aqui. Porque eu preciso de 4, 5... 9, eu não tenho 9 pontos. Esse limite de cura em batalha vai ser muito bom de pegar. Bom, então, vamos pegar só a reposição aqui mesmo, ver o que dá pra pegar. Se der pra pegar o de reduzir a manutenção, já tá bom, já. Melhor a sua investida. Torno 82 nem deve ter mais Norsk, e os do Mario normalmente são fraquinhos. Pelo menos é o War, que é o Kolek, Sig, e o Odicario junto de 30 exércitos. É, mas vai ser quase isso. Essa galera toda vai voltar, mano. Olha, isso vai ser mais escuro do que a dos Anões do Caos. Eu não sei o que o Anão do Caos tá ao pé nesse patch, a gente sabe, né? Mas a parte boa é que aquela cutscene que eu acho maravilhosa do Archeon, que aparece ali dando aquela respirada por baixo do Emo sinistra, ela vai voltar. Então só isso já me é o motivo suficiente pra ativar o mod. O que mais? Vamos colocar pra você um desse daqui. Ô, 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 Vili-ch! Ô, Vili-ch! Vili-ch! Não dá cara, eu não preciso de querer educar velho Tira essas merda daqui porra Caraca, que porra de bicho é esse aqui do nada velho? Vou recrutei essa merda? Caralho viu? Ainda bem que dá para atirar Preciso de mais uma unidade, não sei qual que eu vou pegar ainda Vamos ver Eu fico Vai ser feito Preciso Eu fico A Neferata parece que demora uma vida para subir de level Ela foi uma das primeiras que eu peguei de... De Mortarca e parece que ela não sobe de level O que era esse aqui com flanteamento devastador? O que mais? O que mais? O que mais? Só pode dar uma freada no rapaz aqui Você já está! Este é o nosso caminho, se tudo isso se for! Nos move! Os corpos estão rindo... O coro está rindo... O que você quer? O que você quer? Assim é tudo! Eu acho que vim perambulando, mas que não tem exército Seu Madruga vem pra cá Tô pensando com quem que eu vou deixar essa região aqui Eu acho que vou passar pra Pra essa galera de Katai Eles tão bem longe Que diabo é isso Olha essa merda Isso aqui é a montaria dela né O cara só esqueceu de escalar ela Pra acompanhar Esse peixe que é o tamanho dela em batalha Esse aqui é um Dá pra ver a montaria dela É esse aqui Todos os maus de Nong Shang Um fantasma colossal As águas escuras De Nong Shang foi invocado É dito que ele Se manifesta De uma casca corrompida De um sacerdote De um alto sacerdote Um ancião O Shing Sábio Que originalmente Sacrificou o rei Linhuha Rei Linhuha Para banir todos os maus dessa terra Ok Que coisa feia Nossa Como você é feio Tá aqui Tá tudo certo Tá tudo certo Isso deve ser importante O Daniel está vivo ainda É que se o Daniel virar vassal do Ark na invasão Fodeu, mano Que mais uma facção peixou o saco A internet tá dando uma oscilada de novo Hoje ela não tá muito afim de trabalhar Vamos internet, caralho Aí, voltou, boa Pelas bolas pelos Dmyr, velho De fato, aquilo ali é uma criatura Digno dessa expressão Mas o que é isso que você tá me aparecendo aqui na tela do meu computador? Ih, rapaz Ah, mas o Grizz tá dentro Nossa, o Grizz deitou de você na porrada Que vergonha, velho O cara deitou você na porrada apenas Você caiu na minha armadilha Agora, como você sobrevive a isso Isso é um mistério que eu quero muito entender Como que 20 unidades não conseguem matar um cara numa emboscada Na resolução automática É realmente a coisa assim que não dá, velho Porque eles conseguem matar um cara Porque eles se gostam nesse cara Melhorл É, o cara é ligeirinho, só pode ser, mano. Pra conseguir fugir daquela tropa inteira ali. Ah, esqueci totalmente da horda que tá ali, né? Pera aí. Esqueci deles. Você morre! Vou colocar aqui. Acho que a gente tem que se preparar pra atacar aqui o Albrecht, né? E aí, o Tum King of Nehekhara. Tum King of Nehekhara. Michel Temer... Eu vou espalhar a corrupção nessa bagaça. Na verdade, a corrupção já tá na incêndia. Vamos tirar o movimento deles, então. Simfoni... 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 Eu não sei se simfoni é simfoni, eu acho que não. Simfoni... Deixa eu pesquisar. Eu posso tá falando merda. Eu posso tá falando merda. Sifonim... Coloquei errado. Sifão. É Sifão de Morgheim. Ahn... Lá há monstros. Monstros. E aqui... Chega o rei. Relação diplomática, menos 15% com todas as facções. Conso de construção, menos 15% para todas as construções em toda facção. Ok. Não, não é, não é. Eu confundi as palavras. Tá, por enquanto eu não consigo fazer mais nenhuma pesquisa dessa, então... Deixa eu ver. Força de projétil, mais 15% para a galera da Costa dos Vampiros. E resistência a feitiço, 15%. Se cuida, Kairos. Se cuida que essa tecnologia foi feita pra você, eu tenho certeza. Foi 100% feito pra você essa Kairos dessa daqui. Ih, cara, olha lá o passarão do Brasileiro aqui. O cara pegou o passarão do Brasileiro. O cara pegou o passarão do Brasileiro. Vamos atacar aí. É fogo e mágico essa desgraça. Olha, até apareceu aqui, ó. Maldição de... como é que é o nome de vocês? Nongsheng. Adressa-me como seu Senhor. Vem pra cá então você. Não precisa voltar aqui com o Manfredo, só manda ele pra frente. Vamo pegar toda essa bagaça aqui, velho. Enquanto a gente ainda tem tempo. Vamo atacar aqui. Vamo atacar aqui pra destruir a função do Threat. Tava sem cidade, já atacou aqui. Vamo atacar aqui pra destruir a função do Threat. Vamo atacar aqui pra destruir a função do Threat. Não sabe se aqui é o mesmo que eu coloquei aqui? Não. Vamo atacar aqui pra destruir a função do Threat. Isso é bom pra você. Pra você poder se curar melhor pós-batalha. E atacar corpo a corpo também. Melhor essas bagaças aqui. Luthor. Vou começar por aquela cratera ímpia aqui. Essa linha de visão de campanha. Eu nem cheguei perto da costa e já estou enxergando tudo pra lá. Isso que é pirata. Neferata. Nosso objetivo é simplesmente pisar na Silvânia. Desloca o personagem para Drakkenhof. Vlad, seja bem-vindo ao time. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo de volta para o front de batalha. Será que vai ser no próximo turno? Sim, meu senhor. Porque eu não recebi o Vlad Von Kar... Ah, tem que fazer a pesquisa. Vlad Von Karstein. Vamos fazer ela então rapidinho. Teologista, isso aí. Esse bagulho aí não. Ascendente. Dois turnos, ele é meu. Queimar a mão com café, velho. É foda, hein. Vinte anos de curso, pô. Vinte anos de curso, pô. Você tenta! Eu tenho verdadeiro poder. Vinte anos de curso. Eles vão servir. A escuridão vem. Sim, vinte os tombs. Traga tudo. Azag está aqui. Você está morto. 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 Ou você está morto. Claro, vai. Tudo bem. Está morto. Um pouco muito bem. Legal. Estes mortos. Vamos perder. Provavelmente não vai dar certo isso aqui, mas tentaremos da mesma forma para segurar essas árvores, porque as árvores somos nós. Agora eu tenho que fazer um outro exército aqui para bater no pulgar. Está acabando o meu exército. Daqui dois turnos eu faço. Não, pode fazer, depois eu substituo o senhor. Pode ser qualquer um aí. Vai montando um exército para mim aí. Daqui dois turnos o Manfred substitui. Eu não sei o que ele vai buffar do exército dele. Então provavelmente eu vou começar com uma guarda de negatizar. Dá para melhorar essa equipa de novo? Porque provavelmente eu vou recrutar só dessa galera aqui. Custo de recrutamento aliado fora de território amigo menos 50%. Bom, hein? Ah, é vocês, né? Só que vocês não aparecem nas unidades de mod, né? Porque eu não estou vendo nenhuma unidade aqui diferente. Só se talvez vocês recrutem por global. Aí só fazendo um negócio para saber. O que eu poderia fazer é construir entreposto aqui. Depois eu melhoro e vamos ver se pelo global pega alguma coisa. E eu vou fazer um entreposto também sartosa, porque aqui eu vou conseguir recrutar depois borteiro pelo global. Eu faria em Miragliano, mas a Miragliano é muito exposta para ser atacada pelos Elfos ou pelo Krang. Onde sartosa costuma sobreviver mais. Aí tudo o que a gente não conseguiu recrutar da costa dos vampiros aqui nesse mod Nagash, né? A gente recruta por entreposto. O que é isso? Isso aqui tem umas unidades de pirata. Se eu tivesse um general pirata seria legal de usar vocês, mas eu não tenho, então... Meio zoado. O Mocilon também não aparece nas tropas dele. Talvez pelo global, mas acho difícil porque ele só tem uma cidade. Tem que ajudar eles a crescer ali. Um monte de tripostos sendo feito aí. Para ajudar meus aliados queridos. Daqui a pouco eu chego aí para ajudar você. Mas o Mocilon aqui realmente está osso aqui o negócio. Muita gente para lidar. O Kairos pedindo paz. É amiga do Wavalão. Não vai rolar. O gato é tranquilo contanto que ele não seja aquele gato laranja. Porque o gato laranja ele tem o capeta no corpo. Ok, teremos uma batalha defensiva para fazer aqui. Vai ser um pouquinho difícil, mas eu acho que a gente consegue. O problema é só matar os heróis e os senhores lendários aí. Vamos ver. Ai ai ai, como é que eu vou defender agora essa bagaça? Bom, torre de cerco, não tem muito o que fazer para atacar eles. Hummm, eu tenho 6 arqueiros. Esse Barbalonga tem escudo, esse aqui não tem. Esse aqui vai ser mais fácil de acertar a flecha. Então vou deixar aqui uns 2 arqueiros para acertar ele. Aqui é onde tem mais artilharia e os girocopos. Vai todos os meus morcegos para esse lado aqui. Para pegar os voadores e depois a artilharia. Aqui eu vou deixar esses 2 caras da costa para dar bala. Minha artilharia... Hummm, aqui é aquele que tem um ponto... É esse ponto aqui no meio, né? A gente deixa a artilharia aqui... Ela tem um alcance interessante para acertar. O problema é só o arco de tiro, né? Mas acho que se deixar aqui atrás ela consegue acertar que estiver vindo pelo portão ali embaixo. Vamos ver. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Tá, aí para auxiliar essa galera aqui... Eu acho que se eu deixar só vocês aqui já ajuda. Pegando cover aí da... Espanhóis deles, né? Beleza. Aqui... Só ativar ator mesmo. Não tem muito o que fazer. Tá vindo ferronete. Ferronete não consegue bater aí. Acho que não tem nenhum problema não. E aqui é barba longa. Aí ficamos no portão para segurar. Aqui... É ferronete também. Prepara a flechinha. Tá. E aqui... É onde está vindo praticamente os heróis lendários. Esse canto aqui está meio que perdido por si só. Não tem muito o que fazer. O que eu posso fazer é bloquear essas subidas aqui. Com algumas unidades só para atrasar eles. Mas bater para ganhar não vai rolar. Esses lobinhos eu posso até deixar eles aqui para ajudar a pegar a artilharia deles aqui, né? Mais rápido. Enquanto eu destruvo os voadores. Aí depois eu tenho dois golems de ossos. Os golems de ossos... Eles podem me ajudar talvez desse lado aqui. Porque o barba longa não é anti-grande. Esse aqui é melhor. Eu vou deixar uma guarda da tumba aqui para pegar o outro. Próximo. Tá. E um grupo de arqueira também para pegar essa galera aqui. Agora só sobrou infantaria de porrada. Bom, aí eu posso colocar outro guarda da tumba fechando esse portão aqui. Os espectros tumulares eles conseguem dar uma dor de cabeça para os heróis porque... Se bem que os heróis devem bater mágico, né? Perforante, espate mágico e esse não. Então... Não vamos preocupar muito com os heróis não. Deixa quieto aqui. Acho que a torre daqui vai ser melhor. Mas vou fazer duas torres de 500. O grande livro de grudas... ... ... ... ... ... Desgraça de comercial. Mais um mês nessa caralha. Porra, reclamo do comercial que eu tenho que pagar minhas contas, velho. Que em VPs dá para pagar. Muito obrigado pelo resto de sub de 29 meses aí, galera. Vou dar para o apoio. É... Foda, não sei mais onde colocar a galera, velho. Vou ficar no grupo 5 também. O resto acho que vou ficar segurando na mão aqui no ponto do meio e a gente vê onde está precisando. É porque... Eu acho que está suficiente lá onde a gente colocou. Então se a muralha falhar, que com certeza vai falhar em algum ponto que eu fiz, aí a gente manda reforço para lá. Porque não tem muita gente, eles não estão com tropa escondida em lugar nenhum pelo que eu estou vendo, então... Vamos lá. Peguem os canhões! Peguem os canhões! Peguem os canhões! Pegam os canais! Peguem os canais! Peguem os canais nadal! Peguem os canais! Peguem os são... Me Some Raz equals foxes! Tente de habe dificuldade, pelo menos embalagem de Khanna... ... Mas, o CIA a noite extra, 더불. Vamos lá. Tô chatinho de perseguir esse cara aqui, nem com dois morcegos em cada conseguiu. Vocês vão botar a escada aqui e sai fora. Sai fora, sai fora. Aqui também vamos sair fora. Vamos defendendo pontos. Aqui já era. Cachorrada volta pra dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos Aplausos O que é isso? Solte-se. Lisa! Não vai subir ninguém, amigão Olha lá, os caras botando escada Os lixo, mano Os caras quebram o portão e põe a escada, é muito bom Só porque eu não consegui usar isso até agora, eu vou usar aqui Porque a gente está aparecendo oportunidades Capitão! Vocês podem voltar pra cá Estação de estar sob controle aqui Zumbisada, pode ir pra cá também Os morceguinhos Matadores daqui? É Caramba Partiu Os caras Os caras Os caras ene Pensa em mim A gente vai se arrumar aqui pra tirar aqueles ali embaixo agora Também desses que quer fazer da vida Vou lembrar pra eles que eles estão numa batalha, que eu acho que eles esqueceram, eles pararam aqui Né, gente? E aí Boa noite, eu fiz E aí E aí Sua chuva! Vai fazer algo mais elite pra cá porque... ...cê troca o putereiro não vai matar nada. Não come aqui. Você não consegue brigar com os caras não, sai de perto. Você leva abaixo ainda. Desmorceio, tadinhos. Tenia chance também. Vampire. Vampire. Se eles... Revolte! Eu amo o sangue. Vampire. A gente já perdeu bastante muralha. Só aqui que está embaçado. Porque é muito herói. Desculpe. Mas... Eu tenho bastante zumbis também. Então... Uma hora eu descanso. Hora, hora. Se não é alguém sonoteirinha se aproximando. Eu não vi vocês chegarem, amigos. Deixe-me recebê-los com calorosas recepções. Deixe-me recebê-los com calorosas recepções. Agora indo para você. Bem, cá vai para você. Boa. 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 Bebub. Boa. Boa. Poam. Boa. E aí minha cachorra pode pegar esse cara aqui, o povo pode pegar esse cara aqui, agora como é que eu vou matar o cara que ainda é a balada né, vamo lá. Ah, meu Deus! Vou deixar o general perto, senão eles vão derreter tudo. Eita caralho! Eu tô trazendo a galera do vive pra cá, velho. Acho que vai ser o jeito mesmo. Tirar esses zumbis de perto também, que eles não vão acertar nada. É só acelerar. A vida dele tá caindo, velho. Devagar, mas tá caindo. Eu trouxe as elites pra ajudar aqui já. Ainda bem que não tem geração. Eu ajudando ele aí. Fui a galera pra ele acertar mais fácil, tá foda. 79 de defesa corpo a corpo não é mole. Na verdade ainda nem 79 né. Porque tava com debuff. 103. O cara é praticamente imune em ataque físico. É quase impossível de acertar ele. Muito bom. Mas bora cair. Deixa eu fazer um pelotão aqui de tiro. E vamos abrir espaço. E vamos abrir espaço. A gente vai se posicionar. 3, 2, 1. Salve de perto. Todo mundo. Foda que ele fica querendo me seguir né. Agora abriu espaço hein. Só atirar, velho. Muito bom. Duas balas foram atiradas nele. Esquece. Vocês não vão atirar, velho. É um alvo muito pequeno pra acertar de tiro. Aí chegou os monstros agora pra dar uma força. Vou mandar veneirar agora também. Esse cara sozinho aí não mata não. Ele não tem dano mágico. O importante é que tá tomando. É, agora que eu nem mandei eles atirar eles estamos conseguindo atirar ali. Saiu uma saraivada ali. Ah, pô. Dois tapas é não. Esse cara aqui não é herói, pô. Não é o meu herói lá de Nagashi que bate doido que sofreu. Quatrocentos. 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 Duzentos, cento cinquenta. O cara já matou até 300 Nossa, esqueci que ele explode quando ele morre O cara quase matou Todo em elite Tchau